Brotou no meu peito uma chama de saudade Ao contrário da minha vontade Chorei, chorei, mas qualquer um chorava Com a mortal que suportava, o que eu suportei Chorei, mas qualquer um chorava Com a mortal que suportava, o que eu suportei Sabe lá o que é meu irmão, sabe lá o que é seu moço Ver alguém que se ama e ele mora Ver água secar no poço A caçamba fica de fora Acorda o meu pescoço É aí que o malandro chora Acorda o meu pescoço É aí que o malandro chora Sabe lá o que é meu irmão Sabe lá o que é seu moço É aí que o malandro chora Ver água secar no poço A caçamba fica de fora Acorda o meu pescoço É aí que o malandro chora Acorda o meu pescoço É aí que o malandro chora Isso acontece com quem vive em desatino Pagando igual peregrino pelas ruas da ilusão Fui nesse bloco Fui nesse bloco E fui em meu estandarte Medalhas com decora na parte As vitórias do meu coração Fui nesse bloco E fui em meu estandarte Medalhas com decora na parte As vitórias do meu coração Sabe lá o que é seu moço É aí que o malandro chora É aí que o malandro chora É aí que o malandro chora Ao contrário da minha vontade Chorei Chorei, mas qualquer um chorava O amor tal que suportava Porque eu suportei Mas eu chorei Chorei, mas qualquer um chorava O amor tal que suportava Porque eu suportei Sabe lá o que é meu mal Sabe lá o que é seu moço